Salve, salve galerinha do nosso blog Vamo São Paulo! Saudações tricolores a todos! Mais um final de semana que se inicia, uma ótima sexta-feira a todos vocês e sejam bem-vindos àqueles que estão acessando pela primeira vez o canal Vamo São Paulo. Antes de iniciar o meu vídeo, eu gostaria de pedir um favor a vocês que estiverem acessando pela primeira vez. Inscreva-se aqui no canal Vamo São Paulo para nos dar uma força. Ative o sininho para que você sempre receba as informações contidas aqui no canal. referente a notícias do São Paulo Futebol Clube quando estiver divulgando. Deixe também o seu like para uma boa divulgação e um fortalecimento aqui no canal Vamo São Paulo. Deixe também um comentário em forma de uma sugestão crítica ou um elogio. E nunca se esqueça de compartilhar os vídeos para que outros amigos tricolores tenham acesso e também possam estar divulgando nas suas redes sociais as notícias do São Paulo Futebol Clube aqui no meu canal. Galerinha, vim trazer um pouco de informação a respeito do pré-jogo da quinta rodada do Campeonato Paulista aonde o tricolor irá enfrentar a equipe do Santo André no estádio Bruno José Daniel às 18h neste domingo em jogo válido pelo Paulistão 2020. Mas antes de iniciar o nosso vídeo roda a vinheta! 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 Pessoal, o São Paulo Futebol Clube lidera o Grupo C com 8 pontos e vem bem no campeonato até então com duas vitórias e dois empates um último empate que, como todos sabem, fomos roubados no Morumbi na quarta rodada contra a equipe do Novo Horizontino mas não vim falar a respeito desta partida e sim referente à quinta rodada onde o Tricolor vai enfrentar o dono da melhor campanha do Campeonato Paulista até então com 9 pontos, que é o líder do Grupo B, o Santo André no estádio Bruno José Daniel, às 18h deste domingo, dia 9 de fevereiro pelo Campeonato Paulista 2020 O São Paulo vem bem, galerinha, com dois empates e duas vitórias é invicto no campeonato até então entre as equipes grandes do futebol paulista é a única equipe que encontra-se invicta e o São Paulo vem bem no campeonato e o Tricolor, que entrou a campo no último jogo com Thiago Volpi, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo, Tietê, Daniel Alves e Hernanes Pato, Pablo e Vitor Bueno no ataque provavelmente, galerinha, irá iniciar a partida também com esta mesma formação porém, com uma dúvida o zagueirão Bruno Alves saiu da partida contra o Novo Horizontino sentindo dores no tornozeiro direito após uma chegada forte numa dividida com o jogador Léo Baiano e ele acabou sentindo e preocupa a comissão técnica referente a esta partida então, a princípio hoje ainda é sexta-feira e como a partida será somente no domingo ainda não foi divulgado uma confirmação se realmente ele estará fora desta partida ou se ele será relacionado caso o Bruno Alves tenha condições para esta partida eu acredito que o técnico Fernando Diniz irá repetir a mesma formação com uma escalação no 4-3-3 novamente com Thiago Volpi no gol Juan Fran Arboleda Bruno Alves estiver recuperado caso ele não esteja recuperado eu acredito que quem vá a campo seja o Anderson Martins Reinaldo Tietê Dani Alves que também estava fazendo alguns trabalhos regenerativos para recuperar a forma física porque até então o Dani Alves vem jogando muito bem no meio campo mas a princípio ele acabou sentindo também o físico por conta da última partida contra o Novo Horizontino e foi dúvida nesses últimos treinamentos do São Paulo e ele estava no departamento médico fazendo uma recuperação física mas acredito que não seja algo que preocupe tanto quanto a situação de Bruno Alves e ao lado de Dani Alves no meio campo teremos também o Hernanes na formação das jogadas e novamente o nosso trio do ataque provavelmente será com Pato Pablo e Vitor Bueno Galerinha a princípio não temos nenhum jogador que preocupa por conta de cartão amarelo e não temos nenhum jogador pendurado para esta partida e no meu ponto de vista o Tricolor vai ter uma partida muito difícil contra a equipe do Santo André que assim como eu havia mencionado no início do vídeo eu vou mencionar novamente é a equipe que lidera a classificação geral do Campeonato Paulista com 9 pontos e vem bem no campeonato mas o Tricolor também está bem e se não pegar nenhuma arbitragem polêmica acredito que vai ser um jogo muito parelho e bem equilibrado esta partida galerinha será uma partida comemorativa ao Hernanes que vai reencontrar a equipe de Santo André aonde ele teve uma breve passagem em 2006 e foi muito bem naquela ocasião e depois o Hernanes retornou ao São Paulo Futebol Clube e adquiriu o status de ídolo que ele tem como todos nós sabemos então galerinha são essas as informações que eu tenho para passar a vocês a respeito do pré-jogo da quinta rodada vamos aguardar somente para saber a respeito da situação do Bruno Alves se realmente o jogador vai apresentar condições físicas para esta partida ou não e caso realmente ele não tenha condições eu acredito que quem vai a campo é o Anderson Martins porque o Valse infelizmente teve a lesão dele confirmada e estará à disposição somente daqui a uns seis meses então no meu ponto de vista eu acredito que o São Paulo Futebol Clube irá utilizar o Anderson Martins na zaga ao lado de Arboleda se o Bruno Alves não tiver condições mas como ele já voltou a campo na data de ontem e estava junto com o elenco fazendo alguns trabalhos com bola no campo eu acredito que a pancada tenha sido somente mais uma coisa preocupante no momento na partida mas que agora no decorrer dos dias eu acho que ele vai apresentar condições sim galerinha o meu placar para esta partida será de 2 a 1 para o São Paulo Futebol Clube e eu acredito que será uma partida muito difícil e na opinião de vocês galerinha qual será o placar de vocês eu gostaria muito de saber a opinião de vocês deixe a opinião nos comentários aqui abaixo para que possamos discutir sobre esse assunto pessoal gostaria muito de agradecer a você que estiver acompanhando esse vídeo até o final e mais uma vez vou solicitar a você que estiver acessando esse vídeo pela primeira vez seja muito bem vindo ao canal Vlogamos São Paulo e não deixe de se inscrever para auxiliar o nosso canal muito obrigado pela força de vocês mais uma vez vamos São Paulo e é nós galerinha tamo junto sempre hein